Bom dia, bom dia galera, aqui é Demagiel falando, caminhando aqui no lago, aí mostrando pra vocês aqui ó, aqui por baixo da quadra aqui e por baixo do campo, aí mostrando pra vocês como tem árvore e mostrando flores pra vocês, essa árvore aqui ó, com flores pra vocês. Aí aqui embaixo, tá a pista de bicicleta, ó, aí aqui em cima é a calçada, na calçada você pode caminhar tranquilo também, aqui é ótimo, ó pra vocês verem, tem muita árvore, gente aqui tá ventando, aquele vento mais gostoso, entendeu? Pra vocês verem ó, aqui é ótimo se caminhar, ó, muita árvore, muita árvore. Aqui é onde você respira um ar bom, e bem na frente eu vou mostrar pra vocês também, umas flores de uma árvore bacana, ela é muito linda, muito linda mesmo. Pra vocês, olha, pra vocês verem ó, meu pé de caju, daqui uns tempos tá bem, ele tá bem negoçado, ó, cheio de coisa pra dar caju, daqui uns tempos temos caju galera. Aqui ó, aqui ó, pra vocês verem ó, pra vocês verem ó, como aqui é bom, ó, aí é isso ó, ó, pé de caju gente, ó, ó, e aí pra vocês verem ó, mais pé de caju, por isso que eu falo aqui, é um lugar ótimo de você fazer uma caminhada ó, aí você, passando lá por baixo, aí você chega aqui ó, aí nós já estamos chegando no lago de novo, entendeu? Já estamos chegando no lago, essa aqui é as flores que eu tava falando do pé da árvore que eu tava falando, entendeu? Essas flores são bonitas, entendeu? Ó, linda, 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 e cheirando, hum, tem flores cheirando aqui ainda, muito bonita essa árvore, nesse tempo, aqui pra vocês verem ó, Aí lá, tem a quadra, ó, pra vocês verem lá, lá tá, quando você faz exercício, faz tudo, entendeu? Aí aqui, aí aqui tá o lago, ó, aqui tá o lago, a pista, e bicicleta. Vamos andando aqui comigo na pista de bicicleta, pra vocês verem, e ó, o lago aí, e ventando a padaná, entendeu? Pessoal caminhando ali, não tem ninguém aqui, quase hoje, hoje é sexta-feira, né, é dia de sexta-feira, o povo não caminhou muito, Tem seus afazeros, né, aí ó, aí esse aqui, esse é o lago, né? Vamos dar uma caminhadinha rápida, pra nós chegar ali, no, chegar ali na pista de skate, onde o povo faz exercício, também, Eu já mostrei ali, onde o povo faz exercício, mas, ó, esse espaço todo aqui, ó, também, Mais um presente caju, entendeu? Ó, pra vocês verem, já mostrei onde o povo faz exercício, mas, Mostrei, ó, mostrei, ó, aqui é onde o povo faz exercício, mas eu quero mostrar pra vocês ali, outra visão de, Aqui, ó, lugar pra fazer exercício, ó, temos barra, fazer abdominal, o povo faz, ó, barra, ó, barra, Se quiser trazer os meninos pra cá, pra fazer um exercício, Se quiser trazer os meninos pra cá, pra fazer um exercício, Aí pra vocês verem, também, aí pra vocês verem, ó, quadra, a quadra tá ali, ó, pista de skate, Onde eu falei pra vocês, se quiser fazer uma boa manobra, na pista de skate, ó, pista de skate, O que que eu posso fazer?